Bom dia, gente! Tô tentando enfiar meu celular aqui pra deixar vocês na visão geral, sabe? Mas, gente, é difícil enfiar o celular do jeito que eu quero Gente, vai no meu novo canal Mil inscritos, hein? Tá quase, gente. Quase, quase Quase lá, hein? Ixi, tirando o pé do negócio aqui Gente, peraí Tô arrumando aqui, gente Deixa o like, seis pessoas e nem like, gente Gente, falar uma coisa pra vocês É um negócio sério O like, ele não paga nada Se inscrever, piorou, não paga nada Tá? Não paga nada mesmo Às vezes vocês pensam, ah, eu tenho que pagar Deixando o like, não paga nada, tá? É de graça Ah, eu tenho uma ótima ideia, gente Uma ótima ideia Peraí Precisa ficar pendurado aqui Bom, gente Os meus almoços estão pendurados, hein? Não cai É, eu coloquei feijão de molho Oi Ah, não vai fazer papá Peraí Feijão de molho E Dobrar minha brusa Gente, eu queria caralhar o seis Mas o celular tá assim Sem bateria, sabe? Bom dia, Nayara Tudo bem? Deixa eu ver, gente Dá pra vocês verem assim? Ai, tá travando? Ai, nois Começa bem, né? Travando Lavando a mão, gente Eu vou mexer com feijão Lavar a mão, né? Ah, a internet é ruim, né? Internet ruim, amiga Olha, esse aqui não Esse aqui é linguiça É esse aqui É internet ruim mesmo Paga caro E além disso Fica travando É, eu vento Tá ventando aqui Todo dia tá ventando, gente Tô tirando feijão, ó Os carocinhos Vou lavar agora Peraí Mão tá molhada Tem que pôr vocês aqui, ó Tem que pôr assim, gente Porque ali não tá dando certo Internet paga caro, né? E ainda trava, menina Você acredita? É difícil de acreditar, né? Põe uma net de boa qualidade Então, aqui tá Tá aquela fibra óptica Óptica, você sabe? Só que é cem real Cem real por mês, menina E eu pago a outra De cem real, né? Mais instalação É cara Por enquanto, gente Não vai pôr, não Né? Porque tem que ter dinheiro, né? Tem que ter dinheiro, né? A gente tem Eu tenho mesmo Outro opção Enquanto isso Nós vai Usando essa internet ruim A internet, gente É o vento Como ela é Via rádio Ela fica assim mesmo Sabe? Ela é tipo Wi-Fi Do ar Que vem assim, né? Ela é do ar Entendeu? Quando o vento piora Ela foi boa no começo Tô lavando feijão, ó Ô Jennifer Se você estiver na live Depois Eu já vou ver seu vídeo Que você mandou pra mim De lá da hortinha, tá? Quando ela mandou o vídeo, gente Eu achei que era Como que fala? Eu achei Assim Parecer com a minha Com o meu muro ali, sabe? Da minha horta Achei que ela tava enviando Meu próprio vídeo pra mim Quando eu vi era Eu tenho que assistir ele inteiro Quando eu vi era o vídeo Da hortinha dela Gente, eu deixei o vídeo De moio De um dia pro outro Porque Esse feijão aqui Fica duro, sabe? Se você refazer na hora Por mais que eu vinha Ele fica duro Muito duro Ô Nayara Faz live, amiga Sua internet Eu volto Mesmo se não for boa Faz Porque Se começar a travar Sua internet O YouTube Ele conta só Os minutos que ficou bom Entendeu? Aí não fica Que ela A pessoa não vai Assistir da coisa ruim Sabe? Ele hoje em dia Até faz isso, gente Tipo uma edição Na sua live Eu tô colhendo aqui, gente Pra ver se não tem Nenhum trem no meio Vamos lá, né? Ah, gente Vão no canal da Andressa Vivendo Diferenças Vão lá Inscrever no canal dela Ajudar ela Conhecer essa vida dela Tá bom? O link tá aqui embaixo Pro canal da Andressa Vivendo Diferenças Ela é um amor de pessoa, gente Vou ver se ela postou vídeo Porque se ela não tem postado Vou no canal dela Só tá o vídeo Que ela tocou hino Ela tocou hino Grajear esse talento Eu tô procurando, gente Que eu só acho Algum trem aqui no meio Se não achar, gente Gente, vocês acompanham A Carolina Tsuyan? Quem acompanha? Fala pra mim Cadê os meninos da live hoje? A Jennifer, a Pathy Cadê as meninas da live? De hoje Agora eu vou pôr pra cozinhar O feijão Gente, você deixando de molho assim Uns 20 minutos, tá? Uns 20 minutos ele cozinha De ficar derretido Opa! Opa! Caiu tudo Os que caem na pinha, gente Eu sei se vocês podem deixar Mas eu não uso Eu vou jogar ali em cima Pra nascer Não sei se nascer Eu sou uma agricultora nova No pedaço Então eu não sei de nada A Rafa vai se desistir da horta Eu só vou jogar, gente Eu não vou fazer nada Eu só vou jogar pra ensinar Mais nada Agora vocês vão ficar vendo De longe Porque eu vou na panela Vamos ver se vai dar pra vocês verem É... Coloquei anúncio Não sei Depois que termina a live Na Yara Se eu fizer Uns 40 minutos Eu ponho bastante anúncio depois Depois eu encho de anúncio Então assim Vou pegar a panela Pera aí Eu queria deixar mais de pé Esse negócio aqui Ai, aqui não dá pra ver Pera aí Ah, vou lá, gente Vou pegar a panela Tô pegando a panela Não, esse é o que vocês veem Agora eu vou Nossa, mas isso é forte Tô pegando o óleo Óleo não, velho É, óleo eu vou deixar Melhor que eu vou pegar Agora eu vou pôr Só uma água Vou pôr pra cozinhar com sal, gente Porque fica mais fácil depois Mais fácil tudo, sabe Se você... Você acha uma colher aqui Gente, eu preciso fazer compra Urgente Urgente, sabe? Sabe quando você abre o seu armário Parece que você não tem mais nada Ali? Meu armário, filho Tá zerado As compras acabaram Preciso no mercado, gente O mais rápido possível Sabe? Mas não hoje, né? Vamos ver Se no final de semana Enquanto isso A gente vai comprando picado Picado? Picado sai caro Gente, eu vou pôr assim de sal, ó Pra gente comer cunhada de rir Ó Põe assim Tá bom Se precisar mais Depois eu coloco Agora Eu vou pegar aqui O pino, né? A tampa Pegar a borracha E vou colocar para cozinhar Gente, eu tenho que Eu tenho que limpar o chão hoje, sabe? Não sei se eu gravo vídeo pra China Aí Agora Vocês vão ficar me olhando Dá ali Não sei se dá pra vocês olhar Dá, né, gente? Dá sim Eu vou pôr o vejão lá Cozinhando Sim, já tá cozinhando Faz ó Pronto Bora É Eu acho que eu vou fazer Gente, ó Ontem à noite Na janta Eu fiz ovo com macarrão Pensa que delícia E Tem linguiça aqui Mas eu acho que eu vou fazer Macarrão E linguiça Frita Eu só Deixe ficar pensando O que eu vou fazer Não sei se eu faço Macarrão Acho que eu vou fazer É, acho que eu vou fazer macarrão Gente Eu e a Maria Estão com fome Eu também estou com fome A paz de Deus, irmão Amém Tudo bem? Tudo bem, irmão? Tudo bem, gente? Eu vou lá Colocar água de macarrão Vocês estão longe Porque está carregando o celular Então assim, minha gente Ou eu tiro do carregador Deixa eu ver Como você já carregou Não dá pra ver Não dá nem pra ver, gente Mas eu vou tirar Se acabar a bateria Acabou Bom dia, Rafa Tudo bem? Como está o tempo aí no Paraná Aqui o tempo está bem assim Está friozinho Gostoso Estou sem blusa Porque eu estou fazendo Almoço E o tempo está aqui Encelorado O tempo está assim Encelorado Está bom Está gostoso Não está quente Está gostoso Ai, gente Apareceu A bateria está fácil Mas tem que abrir Eu vou pôr água no macarrão Para esquentar Porque Ah, meu senhor Gente Vocês ficam doidos comigo, né? Mas, gente Eu vou lá Nossa, está muito Vou ter que carregar Vai ser tipo um vlog Essa live Não dá, gente Para não deixar vocês paradas Porque Se eu deixo vocês ali Eu tenho que ficar arrumando Um tripé E eu perco o tempo Arrumando tripé A posição, sabe? Estou voltando ao lado Para fazer macarrão Macarronada E, gente Hoje Assim Tem para fazer Como que fala? É cenoura de salada Mas Eu gosto de cenoura Com Temperada com limão E não temos limão, gente Está escasso Tem um pé ali Mas só que o pé está tipo Não está no tempo do limão Tem limão saindo Mas ainda não está bom, sabe? Então Vou fazer o que, né? É É isso, gente Agora eu vou Temperar Peraí, gente Peraí O que você quer? Ai, gente Hã? Espera Oxe Calma, né? Gente Criança com foco Você já sabe, né? Fica desesperada Espera, Maria Mamãe não é fogo Não é fogo não Ai, você tirou? O que mudou se ficar puxando? Eu não vou arrumar nada Gente Maria puxou a coberta ali E eu não posso ficar parando A mãe está ocupada Agora A coberta da janela, sabe? Que fica ali Vendo essas coisas Gente Criança é fogo, né? Ai, minha tia Maria pegou uma bacia Para ver Maria, você vai derrubar A janela Não sei É, se fosse um fracão Naquele mesmo coisa Tem coisa Brinquedo no meio Mas eu deixo assim mesmo Aí, agora eu vou pegar Uma panelinha Para frutar a linguiça Eu vou colocar o óleo Gente, na cidade do Seis Tem esse óleo? Tem? Acho que é nacional É nacional o que fala? Ó Vou pôr o óleo aqui Eu vou ter que pôr tudo E um pouco mais Ai, com o seu nariz Porque Hoje é primavera, né, gente? Chegou primavera hoje É Porque linguiça Se você está com pouco óleo Tudo Tudo Então O que acontece, gente? Tem sim Ah, tem É que Tem cidade que Às vezes Sei lá Tem marca diferente, né? E esse aqui é outro Esse aqui é o Leve A marca dele Peguei na minha sogra Hoje Eu falo a verdade Para vocês Aqui não falo nada, não Porque, gente Aqui Assim, ó Só tem um pacote de sal Tem papel Plástico Essas coisas Mas, assim Compra mesmo Arroz Feijão Bom dia Francielle Tudo Tá chegando de paraquedas Aqui na live É assim mesmo, gente Internet É por causa do vento Que tá ventando Então ela fica aí É Pra vocês que não conhecem Meu novo canal Convido vocês Façam convite De lá conhecer Porque lá, gente Eu tô postando um vlog E aqui é mais De bate-papo Assim Ah, mas que trem é esse? Não quer É Então lá Virou um canal de vlog Oficial, né Aqui é canal mais de Live Até Ajeitar essa história Do YouTube Que eles estão contando E aumenta cada dia, né, gente Cada um aumenta uma coisa Então não tem Queria deixar vocês retos Mas é difícil Rafa Para de mexer, Rafa Gente, tô arrumando Aí, tá Ai, gente Ficou coçar meu nariz Não, nada É que minha unha Não tá grande, não Ó Minha unha Tá tudo pequenininha Unhada, né Aquele resto De unha que sobe Bora pra lavar a louça, né, gente Gente, essa mamadeira aqui É esquisita, ó Ela tá fechada, sabe Mas só que Terminando de mamar nela Se você coloca ela assim Ela marca tudo de leite Ela não é furada no fundo Ela cai em volta, assim Eu acho que esse negócio aqui dela Ó Tem problema Eu comprei na picadão Mas só que Não é, gente Fazer o que E eles não trocam Não, coisa assim Você usou já E você troca Tirou da embalagem Tô lavando Tirando agora Fazendo almoço Arroz, não É linguiça Acarronada Feijão Gente, eu tô nessa Meio que Tá no meio do mês já Terminando o mês Mas eu tô como se fosse no começo Porque esse mês Porque esse mês A gente não fez compra ainda Né Então assim Tá Gerado As coisas Vamos lavar a louça Né, gente Cuidar da casa Nossa Vamos cuidar Vamos cuidar do que Deus nos deu Gente Fala aí Tema Pra conversar em live Preciso muito Tá bom Me fala, gente Qualquer tema que vocês querem Que eu discuto aqui com vocês Sabe Senta Bata um papo Assim Porque Nossa É bom, gente A gente conversar Às vezes eu abro a live E todo mundo fica parado Sabe A maioria das vezes Assim 90% Vocês interagem comigo Né Mas vamos lá Dolar um assunto Eu falo a pessoa Que deu ideia Eu marco Entendeu Então vamos lá, gente Se animar aí Mandar a sugestão De De assunto Pra live Manda aí pra mim Fazer um favor Que assunto Vocês querem falar Sobre casamento Sobre Sei lá, gente Ai, gente Tá caindo de novo Me desculpa Né, mas Se eu quiser Do que eu sempre Coloco internet Me façam do vídeo aí, gente Pra live Tá É Eu ia falar sobre Facebook Como ganhar dinheiro Né, mas ninguém falou Que quer Então Nem fiz nada Nem Fiz esse tipo de live Gente Dinheiro é bom, né Ajuda a gente Então vocês tem que Se vocês quiserem Esse tipo de vídeo Vocês me falam Tá bom Me fala aí Se vocês querem Esse tipo de vídeo Fala Rafa Eu quero sim Nossa, boa ideia Entendeu Aí a gente faz Né Muito legal Deixa eu ver Se alguém mandou Uma mensagem A paz de Deus Linda Beijo Eu não vou assistir Seus vídeos Amém Um beijo Minha flor Deus abençoe Tá bom Pelo carinho Gente Gente, me fala aqui O que vocês acham Dessa ideia Ó, oito pessoas online Se essas oito pessoas Me falam uma ideia Gente, eu vou estar Cheia de ideia Pra fazer vídeo De live Discute o tema Vamos discutir mesmo Botar a boca no trombone Sabe Discute isso Em relacionamento O que eu acho De relacionamento cristão Se vocês quiserem Que eu conto a minha história Gente Como que foi Né Meu casamento O meu namoro Na verdade Né Gente Eu ia falar Pra vocês Não foi fácil Quando a gente é cristão Assim Começa a namorar Vocês sabem como que é Ainda mais quando a gente É da classe média Média que fala Ah, da classe de pobre Né Vamos dizer pobre Pobre assim, né gente A gente Né Meus pais Assim Meus pais não tinham Condição de dar Aquele casamento Assim, né De princesa Aquele casamentão Então, assim Quando você é desse jeito As pessoas Bicho Te enxergam lá E começam a querer Pegar no seu pé Sabe Inventar as coisas Sabe Nossa, gente Eu passei por uma Por uma uma vez Vocês não tem noção Né Então Se vocês quiserem que eu conto Em um vídeo Eu conto, mas Tá bom Conta aqui pra mim Que assunto que vocês querem Vou esperar vocês responderem Tá bom, gente Daí eu vou Tô lavando a louça Aqui, ó Quase terminando Eu vou colocando aqui no quentinho Tem que arrumar a cama Dez pessoas Essas pessoas que chegaram agora Bom dia, gente Pra vocês Deus abençoe a semana de vocês Já saíram de novo Né, gente? Entra e sai É Mas eu abençoe Pra quem chegar aí Depois Gente, o que aconteceu? Ai, que susto Dele Nunca mais Pessoal Pegaram Só assim Gente, me dê sugestão aí De live, sabe? Meu esposo era Batizado e era músico Eles pegavam no pé de nós, gente Três por um Vocês têm noção Como que é? Ai, foi um alívio Quando eu casei Porque, ai Parece Nem minha mãe E meu pai Era assim, sabe? Eu ficava sabendo Pela boca de outra pessoa Sabe? De outras pessoas Porque a pessoa Não tem coragem Chegar na gente e falar, sabe? Não tem coragem Chegar e falar Né? Apesar de ser ali Da igreja Não tem coragem Tem que ter, né, gente? Porque pelas costas É pecado Você falar da pessoa, né? Não tá falando mal Da pessoa ali e tal É pecado, né? Tem que falar na cara Da pessoa Mas fazer o que, né? A minha ideia é assim, né, gente? Até vocês acham isso mesmo Não fica, não Deus, ele é Ele é justo Com todos É a sua misericórdia É infinita, gente É Eu sei que a corda Arrebenta pro lado Mais fraco, né, gente? Mas só que Deus, ele é justo Nunca se esqueça Que Deus, ele é justo Justo É a sua misericórdia E infinita bondade É Gente, vai Fazer Legal, olha aí Mexe Não tem ninguém Que falou nada, não Pra quem chegou agora, gente Deixa Sugestões de live Ah, eu quero que você Faça um live Falando sobre Todo o negócio Lá em cima, gente Sobre Sobre o seu Namoro Como foi Essas coisas Ou eu quero que você Fale o que você acha Sobre isso Entendeu Gente, é legal também Né Ó, vou pegar um sabão Vou pôr aqui, gente Porque acabou, sabe? Fico na tela De não pegar Nem uma hora Preciso pegar Gente É Aí Eu faço assim, ó Eu sempre lavo Esses nelsinhos aqui, ó Do Desse patinho, ó Sabe aqui embaixo Acumula sebo Se você não lavar Tá? Sempre eu vou na minha sogra Quando ela lavo Nossa, eu lavo pra ela, gente Porque ela não enxerga Eu deixo limpinho pra ela Ela é branquinha Tá? O lixinho também Eu lavo tudo É bom que tira o sebo, né? Ai, gente Tô com fome, sabe? Vou fritar linguiça Eu só comi arroz Arroz não, é Macarrão e linguiça Eu tô com tanta fome Feijão vai demorar um pouquinho 20 minutos pra mim, gente É a eternidade Quando eu tô com fome Quando eu tô com fome, gente Eu fico assim, ó Aí eu fico assim De mau humor mesmo, sabe? Ai, acho que aí Todo mundo é assim, né? Não tem nenhuma fruta Vamos falar, né, gente Não tem nada de fruta Às vezes não tem nada Nada Tá vazio Não tem um limão Não tem nada Assim Preciso urgente de marcar Eu falei pro esposo Trazer um Falei pra ele trazer um Banana Né? Até pra fazer como, né, gente? Porque é o básico Sem banana não tem fruta Não tem como Uma casa que tem criança, né? Então eu falei pra trazer Tô lavando, ó, gente Tirando o sabão de estranho aqui, ó E vou agora Vou colocar a letra aqui Ô, gente Vocês têm, assim, muita curiosidade Lembra que eu trabalhava Com a minha irmã? Ah, nunca mais foi Se não falou mais de nada Tá Gente, a minha irmã Ela tem aquele toque Quem sabe que toque é Que é a limpeza ao extremo E mesmo assim não tá limpo Entendeu? Ela tem Ela tá com isso, sabe? Ela até Quando já marcou Tá Pra vocês verem É sério o negócio, gente É Então a minha irmã Saiu lá com isso dela Ela falou assim Enquanto ela não sabe Né? Porque Ah, se eu procuro Um psicólogo Eu ficava Nossa, se eu só faltava Pular na pessoa, sabe? Eu ficava muito nervosa Falei Ai, pega Se a pessoa disser Por que que eu deixo Na casa suja? Eu falava assim Nossa, essa pessoa Deve vir pra casa Porque Quando eu falo Que eu sou assim Essa pessoa é assim Porque meu esposo Sempre quando A junta entre Homem Ou sei lá Família Ele fala que eu sou enjoada Que eu gosto de coisa limpa Que choqueira E nessa época Quando eu tava bem assim As pessoas falavam assim Ah, não é normal Não Ela tem que procurar Não sei o que lá E eu ficava Pê da vida, gente Eu ficava Meu Deus Que pessoa chata Vai falar isso na minha cara E eu não reconhecia isso Sabe? E eu era assim Graças a Deus, gente Eu libertei disso Sabe? Porque, claro Eu gosto das coisas limpas Tá? No lugar Mas igualmente não, gente Antes eu tinha que colocar As coisas assim Esse copo Tinha que ficar reto Limpava Parece que tava sujo Ficava limpando Sabe? Então, isso aí, gente Prejudica muito a gente Você sabe Quem nunca teve Vai falar que é graça Vai falar que é Mas, gente É como Passar álcool Vai As bactérias Vai Ai, gente É bem esquisito Então, minha irmã A gente tava assim Eu entendo ela, né? Tem gente que nunca passou por isso Fala que é frescura Mas, né? Porque Sempre tem que Você tem que Sentir o que a pessoa Tá sentindo, né? Passando, né? Se não Ai, gente Tô cortando a linguiça aqui Mas ela tá tão mole Eu gosto de linguiça Quando ela tá congelada Daí ela não desmancha Então, gente Eu não fui mais Por causa disso Limpar a casa Depois dela Né? Ela tá Tem que se tratar primeiro Pra depois ir Porque, assim, né? É Eu limpava Né? Ela mesmo fala Rafa, que é preixosa Tudo Mas, eu com essa Doidura minha Não dá E atrapalha muito A vida da gente Deixa de ser Com a vida Uma frase de vida É isso Gente Eu amo Desmancha Ó É que não dá pra vocês verem Você corta A linguiça desmancha Ela tá muito mole Tá mole, muito mole mesmo E o feijão já tá O macarrão Assim Hoje eu não vou passar Água quente, não, gente Hoje só vai ser O macarrão mesmo Com linguiça Feijão Não sei se eu vou Na sua água catar limão, gente Acho que eu vou lá Catar limão Tá, gente Porque Por favor E vou abordar aqui no canal, né? Porque Me dá o nome Manda beijo, né? Pessoa que deu ideia Mas Não é? Vocês não estão mandando nada Tudo bem Não tem problema Vou lavar aqui Deixar tudo limpo Gente, eu gosto de Almoçar com a pia limpa Sabe? Por mais que as vezes Fique a louça aqui do lado Estando limpo Pra mim Já tá ótimo Porque imagina Pelo moço Que louça Panela Fogão Ai, meu Deus E mais a louça Eu nunca sei Domingo Dia 5 Ah, eu não falo sobre isso No final Todo dia cedo Eu dou uma mamadeira Pra Maria Né? 7 horas 7 e meia Eu dou uma mamadeira Dela sempre Uma mamadeira Porque, né, gente? A gente tem que dar os passos também Se a gente não dá os passos Ninguém vai dar pra gente Porque a gente é mãe Né? A gente sabe Né? Ai, gente O homem vai chugar louça O que que acontece? Tem pano ali Mas aquilo vai e capa Um limpo, gente Aí deixou com 3 panos Na cozinha De chugar louça O marido Seja assim O meu acabo Na cozinha, gente Ai, gente Céu Olha a comédia Vou chugar aqui Eu agora quero chugar A maioria das vezes Eu deixo secando tudo Vou deixar secando Só os copos Os copos Eu não tô com o costume De chugar Passar o fã nele, não, gente Só por baixo Assim que veio Eu vou mostrar pra vocês Assim, ó Tá vendo? Eu jogo água E limpo assim Assim, ó Aqui eu vou deixar também Deixar tudo meio assim É que o sol Não sei por que Eu não tô pegando aqui hoje Mas ele pega Ele quase Derreca De tanto que o sol Que pega Agora, gente Acho que vocês Conregou um pouquinho Eu vou tirar Vou levar vocês ali Comigo Eu vou levar vocês aqui Gente, cadê vocês? Não tá dando pra comentar? Comenta aí pra mim Alguém Pelo menos Oito pessoas, gente Meu Deus do céu Pathy Tá aí, Pathy Nayara Tá aí, Nayara Quem tá aí, gente? O YouTube Podia atualizar E ver as pessoas Que vê a gente Igual o Instagram, né? Seria legal Gente, vocês acreditam Que eu não liguei O fogo do macarrão? Como assim, gente? Gente Ué? Como? Gente Pera aí Eu liguei Sim, apagou Ai, gente Era pra não estar colocando Já O macarrão Deixa eu ver Ai, meu Deus Cada uma que acontece, né, gente? Na cozinha da gente Tô pensando em gravar um espadeio hoje Pro canal novo Pra quem não conhece, gente Não sabe de nada Eu tenho um canal novo aqui No YouTube Tamo com quase 900 inscritos Né? Falta pouco E... Ai, muito difícil Ah, vai ficar assim E, gente Assim que a gente bater o sorteio Vamos sortear Uma escova alisadeira Alisadeira Alisadora Ou uma cafeteira É usada, tá, gente? Eu já tô falando assim Né? Tem gente que fala Ai, porque não sorteia novo Né? Eu não tenho condição, gente Comprar Novo, né? Porque... É... Por enquanto Eu tô indo dar Aquele milhão de real Pra mim, né, gente? Então eu não posso tirar Da minha casa Pra ficar sorteando, né? Assim eu nunca vou fazer Mas aquela cafeteira Que tá lá Precisa de uma limpeza, né? Porque tá ali, né? Pega poeira E tá novinha E a escova alisadora Eu comprei em Londrina Ano passado Na Léo Comé Léos Cosméticos Não sei se na cidade Vocês têm Caiu de novo a live Nem chapinha Eu gosto de passar Imagina o ovo Que eu não tive paciência, gente Que não gostei Mas tem certeza Que alguém ganhar Pode gostar Pode não gostar também Pode não gostar também, né, gente? Porque a gente tem que ter Direito de não gostar das coisas, né? Não é só o nosso reino O vosso, né? Gente, vocês estão mudando mensagem? Não tá aparecendo nada aqui Tá esquisito o negócio Tá muito esquisito Não é mensagem de ninguém Vocês costumam Interagir, né? Eu vou pôr aqui, gente Pega o músico aqui Nem guardei leite Jesus amado Mas eu vou pôr agora Eu tô com medo Vai dar a água esfriada primeiro E desliguei o fogo, gente Eu vou fritar a linguiça Assim inteira mesmo, ó Tá vendo? Porque ela tá muito mole Eu gostaria Na verdade Eu gosto de fritar congelada Porque você corta Do pedaço que quiser Também se quiser Quente! Que delicórdia! Oi! Tá quente, gente Pera aí Calma lá Gente, eu vou esperar um pouco Porque tá muito quente, ó E linguiça estoura Parece que não é panela não Pra você Gente, nunca mais tem almoço No caso, né? Eu vou colocar aqui Pronto! Vou comer Agora eu vou assinar o fogo Pode estar à vontade A vontade Pode estourar a pipoca A vontade agora Vou colocar vocês aqui Vou dar uma lavadinha, gente Depois que eu tô sempre passando a água fervendo Aqui, gente Aqui Porque vocês veem A gente mexe com carne Mexe com legumes Tipo assim Mas todo dia tem, gente Só hoje que não vai ter Algum leguminho, sabe? Verdura Essas coisas Mas todo dia A gente mexe E acaba Passando a frente com Bicarbonato Então Eu vou lavar essa tampinha Vou Deixar a pia Eu acho que vou lá na minha sogra, gente Porque a internet É travada A internet acabou, né? Eu vou arrumar aqui, gente Aqui embaixo Peraí Peraí, gente Eu vou arrumar aqui com vocês Não Não tem problema com cor no sol, não Não tem nem problema com cor no sol Eu vou arrumar aqui Olha o tanto de tampa, né? Organizar Vou pegar E Eu vou pôr aqui Vou pôr assim Ó Essas patas aqui Vem no casamento, ó Até hoje Tá aqui Pronto Tapa a perna Sentei 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 Pronto Agora vamos arrumar o outro lado Gente Esse lado Que eu tô usando Tá um bagunço, gente Oi, mãe Gente, eu tenho tanta tampa Eu não sei se eu tenho tanto topware Igual eu tenho tanta tampa Agora eu vou Ó, gente Como foi o meu jardim, ó Vou virar a câmera Vou mostrar pra vocês Ó, gente Ué, cadê a câmera? Vou mostrar pra vocês, né? Ó, gente Ficou bem organizada ali Né? Ó Às vezes vocês Não ficou bom Mas pra mim ficou bom, gente É assim que tem que ser, ó Nossa, parece que tá tão escuro, né? Mas agora Esses aqui Eles vão lá Minha sogra me deu limão Ela me deu esse aqui, ó Pra espremer o limão e guardar Né? Porque o limão tá em falta, né? Ela me deu uns tantos ali Mas já acabou tudo Mas eu não gosto de fazer isso, gente Porque eu vejo que o limão fervido Fica um gosto esquisito Eu gosto do gosto do limão mesmo, sabe? Natural Ó, gente Como esses negócios Sai tudo, ó Ó, como fica Mas vamos lá Pronto Isso aqui não guarda ali Eu já vou pôr Vou deixar isso aqui, ó Ali Porque eu vou verviar Isso aqui eu vou guardar Aqui tá uma bagunça Também, ó Além do espaço de forma Ai, se eu abaixar o fogo, né? Não vai estourar Ó, gente Tá uma bagunça Olha só que bagunça Meu Deus Vou até virar a câmera Vocês não são obrigados A ver essa bagunça, né, gente? Ai, senhor Peraí Vou pôr vocês aqui Agora, gente Vou arrumar aqui Tô organizando aqui Vocês me inspiraram Lá, já que eu tô fazendo live Né, pra quem não fazer Né, pra quem não fazer Vamos fazer, né? É, pote eu gosto De guardar embaixo E panela Eu gosto de guardar aqui em cima Ó Gosto de guardar aqui Porque eu quero que vocês Viscam Peraí, gente Peraí Oi, gente Bom, gente Panela Eu guardo aqui Vou ver se alguém Falou alguma coisa Ninguém falou não Mas, ó Panela Eu guardo aqui Ó, tá onde foi o sorvete Do sorvete Do sorvete Quem mais tem? Tá? E aqui 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 Agora Esse aqui não é meu Do que sobra Tem uma daqui Do meu lá também Não é meu, ó Esse aqui não é meu Esse também Não é meu Não é meu Vou levar pra minha sogra Que foi minha sogra Não sei nada Ó, gente Esse também Que não é meu Posso suplorar? Vamos, amor Cadê? Qual que é seu? Tá, gente Aí Tá, esse aqui é meu Ah, o que é esse aqui Tá com macarrão Esse aqui E tampa Esse aqui também Não é meu Gente do céu Esse aqui É minha sogra Tá vendo? Esse aqui também E ele corta Vou entregar tudo pra ela Né? Tampa Tá aqui, gente Vou Tem que deixar Essa tampa também Não é minha, ó Minha sogra Aí Que for parte Porte De corpete Vou Vou cortar Esse aqui é da minha irmã, ó Esse é da minha irmã Da tapoer Meu irmão Tem que botar E ela pediu, né? Não, eu vou entregar Mas eu vou te entregar Eu acabo fazendo o fode nele E deixando Pronto, gente Arrumei Arrumei Esse aqui agora Vai dar lá Tudo é minha sogra Pronto Pronto Esse aqui eu vou pegar Esse aqui eu vou guardar aqui Nem vou usar Esse aqui Não sei se vai ter atividade Mas se não tiver Eu vou colocar no reciclado Agora Eu vou usar Vou ver se o Já perdeu a água Oi, amor Por macarrão Vamos, né, vovó Buscar limão Vamos com a mamãe Gente, deixa eu cobrar esse trem aqui Gente Só não cai daí Eu vou pôr o macarrão Cuidado com a mamãe Falou? Não tô dor? Nossa Eu vou pôr o macarrão aqui Olha o tanto de tapar Da minha sogra, gente Ó Eu vou pôr aqui Daqui a pouquinho Vou lá buscar limão E vou levar pra ela Olha, vocês ajudaram A arrumar meu armário Que bagunça Aqui, né, gente? Fazer live Fazer vídeo, gente Deixa a gente animado Fazer as coisas Eu vou ligar o flash Vou ligar o flash mesmo Eu vou ligar o flash Eu vou desligar Porque não adianta nada, não Vocês viram como eu mexo na linguiça, gente? Eu mexo na linguiça daquele jeito Eu tenho medo de estourar Ai, gente Eu vou desligar o meu olho Olha, meu Deus Eu vou ter água dentro da linguiça Pra dar uma selada nela Eu aprendi com a Sarah Ela quer em mãe de dois Gente, você jogar água na linguiça Quando ela estiver meia frita Toma cuidado Pra não espirrar o olho no ser quente Porque tem que tomar cuidado Ai, ela joga assim Mas Tem que tomar cuidado Ai, dá uma fermentada nela, sabe? Mas toma cuidado, gente É perigoso, tá? Se tiver criança perto Fala pra sair Porque é perigoso Eu tô falando aqui pra vocês Eu sei que eu sou uma Uma digital influencer, gente Mas só que eu oferecio coisas boas Mas eu dou aviso também Toma cuidado Eu falo que é perigoso Não faz isso pra criança Às vezes criança Tá brincando perto Aí, quem? Vai lá e espirra o olho Gente, Deus o livre, gente Eu vou por vocês aqui Eu vou por pra carregar, gente Eu vou encerrar a live Eu vou por água pra esquentar aqui E fiz quase 50 minutos de live Que legal, né? Vocês ajudaram a arrumar aqui Me inspiraram, né? Vocês acham que é só eu Que inspiro vocês, gente? Opa! Vocês acham que é só eu Que inspiro vocês A fazer serviço? Vocês também, gente, me ajudam Porque eu tô gravando aqui Falei, ah, quer saber? Eu vou arrumar as coisas ali Né? Elas vêm eu arrumando E é legal também Então, é... Vocês me ajudam também Cuidado, amor Vamos lá, na vovó Buscar limão Pra não fazer limonado Não! Ah, mas você, viu? Gente, ó Virando isso aqui no... Acha, se suja o meu som de óleo Eu tô com o fim, não Apesar que eu tenho que dar Um trato nessa casa hoje, né? Beijo, gente Até o próximo live E até o próximo live É bom Tchau! 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 Tchau!